Fui o bórax com a água num recipiente e reserve. Você pode encontrar bórax no supermercado, na sessão de detergentes. É uma substância de limpeza, portanto não a coma. Adicione corante alimentício de sua preferência com duas partes iguais de água e cola branca. Adicione uma parte de bórax que você misturou com a água para cada quatro partes da solução de cola branca. É, você definitivamente não quer comer este troço. Ah, aqui está! Outro fluido não-niltoniano nojento e viscoso. Se você puxá-lo de repente, ele se parte, mas se puxá-lo devagar, ele estica.